Você pode se imaginar dando o presente como sendo um presente para você. Então, o presente é o melhor presente que você pode se dar. Então, exercite estar mais no presente. Se conecte ao som desse sino tibetano, que tem um som curativo, um som profundo. E aproveite para mandar um WhatsApp agora para as suas células, dizendo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. No dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero mais gastar tempo, o que é gastar tempo com aquilo que eu não tenho controle. Porque quando nós estamos colocando nossa atenção para aquilo que é essencial para a gente, é investir tempo. Estou investindo meu tempo. Mas quando você está direcionando sua atenção para algo que você não tem controle, o que vai acontecer amanhã, não sei. Mas não sabemos. Então, por que você está se preocupando com esse dia de amanhã? Agora, você pode qualificar o seu dia de amanhã, qualificando o seu presente. Então, convido você a se dar de presente, estar mais no presente, a confiar, a aceitar, a se amar mais, a dar um bom dia bem generoso a você mesmo no espelho todos os dias, esboçar um sorriso, agradecer pela jornada que você tem vivido até hoje, e pedir orientação aos seres assistentes do universo, a toda a energia que nos guia, que nos orienta, que nos inspira, para que você possa se conectar ao seu propósito de vida, para que você possa fazer aquilo que você ama para fazer, para que você possa se comprometer com a sua dignidade, com a sua serenidade, com o seu amor próprio, que você possa se dar de presente a auto-investigação, o autoconhecimento, a auto-responsabilidade, que você possa dar adeus à vitimização, à queixa, à reclamação, e você se coloque em marcha para o lugar mais precioso que existe no universo e onde estão todas as soluções, que é exatamente o seu mundo interior. Aí também habita todos os problemas, mas agora você está se preparando para dar um verdadeiro salto no ânimo da sua vida, através de uma respiração silenciosa, respirando ao som do sino, nutrindo as suas células, nutrindo as suas queridas bactérias. Lembre-se, você tem 90% de células de bactérias no seu corpo, micróbios. Honre essa comunidade que é você, cuide-se melhor, coloque o cuidado na sua pauta diária, coloque o amor próprio na sua pauta diária, e lembre-se que tudo o que você vai manifestar na sua vida tem como foco você, por isso, invista em você, cuide-se, ame-se mais, cuide-se mais, exercite a generosidade, a ternura, a compaixão, porque as pessoas mais prósperas e as pessoas mais felizes, as pessoas mais saudáveis são as pessoas que estão nesse lugar de sabedoria e aprendendo com experiência. E isso precisa acontecer todos os dias. Lembre-se que você é um ser humano. Como ser humano, nós não somos perfeitos. Então, também seja paciente consigo, tenha compaixão consigo, exercite o auto-perdão, supere a culpa e perdoe, perdoe para que você possa andar a vida por leveza, para que você possa se conectar, desobstruir todas as negatividades que estão infernando o teu caminho, que estão travando a tua existência para que você possa respirar tudo, para que você possa acolher a tua essência divina, Deus que habita dentro de você. Então, mantém essa respiração serena, tranquila. Vamos agradecer pela noite de hoje por essa bela aula que o nosso querido Gustavo Endor nos proporcionou aqui, que você possa se nutrir de paz, que você possa se nutrir de amor, de alegria, de sabedoria.